Você está na companhia. Café da Manhã com Radamés. Olha, nós estamos de volta através da tela da TBO. Bom dia, capital. Bom dia aos meus amigos do interior. É claro que durante todo o programa, desde o começo, vocês estão acompanhando. Nós estamos aqui falando dos 40 anos de história desta emissora, que na realidade, há 40 anos atrás, tudo começava com muita dificuldade, se buscando a cada dia também a tecnologia, é melhorar sinal. E olha que naquela época não existia televisão em HD. Você tinha que usar o bombril, a antena, para melhorar o sinal. Era assim, você se lembra como tudo começou? Eu tenho no meu café, na continuidade, esperando aí a chegada desta grande cerimônia, que daqui a pouco vamos receber convidados ilustres para comemorar esses 40 anos. Ela que fez parte de uma parte importante desta casa, porque ela esteve ao lado, que mais uma vez eu quero lembrar, que foi a professora Isabel. Mulher essa de punhos de aço, que defendia esse grupo com todo o carinho do mundo. Mas antes de falar de como ela entrou na casa, de como ela viveu aqui, eu gostaria de cumprimentar a Judite Rosa, jornalista, e ela fala dos 40 anos da história da TBO. Bom dia, Judite. Bom dia, Radamés. Bom dia ao pessoal todo que acompanha o Café da Manhã. É um momento de grande orgulho, é uma honra muito grande poder participar dessa festa, desse momento importante dos 40 anos da TBO. Falar de 40 anos de TBO, nós temos que, não podemos esquecer também, temos que falar da história que o senhor Getúlio passou aqui agora há pouco, valorizando o trabalho do doutor Júlio Campos, até como um gestor do Estado. O senhor Getúlio passou por aqui e falou, Radamés, o homem que fez ponte, o homem que fez estrada, o homem que ajudou a desbravar esse Estado. Como é que você vê hoje, eu falava do sinal que antigamente, ou às vezes era de um bombril, a antena tinha que virar para pegar o sinal legal, e hoje nós transformamos, o mundo se transforma em televisões digitais. Naquela época era bem difícil, né Judite? Era difícil, mas a gente tem que lembrar de algumas situações. Em 1978, quando a TBO entrou no ar, a única emissora que tinha aqui em Cuiabá era a TV Centro-América, que naquela época já era afiliada a Globo. A TBO entrou no ar em 78, com os transmissores Bosch à época, que eram os melhores que tinham. Nessa época você não estava aqui? Não. Ela está contando a história. Eu estudei tudinho a história da TBO para poder chegar onde a gente está. Mas a melhor imagem, a melhor imagem, a melhor áudio de televisão em 1978 era da TV Brasil Oeste, quando retransmitia a TV Tupi. 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 E pegava em todo o Estado? Não, em 78 não. Nem a Centro-América pegava em todo o Estado, em 78. Depois, na década de 90, a TBO foi a primeira emissora de Cuiabá, de Mato Grosso, a subir satélite. E aí dominava todo o Estado? Aí sim, nós estávamos em todo o Estado de Mato Grosso. Na verdade, não só no Estado de Mato Grosso. Como a gente estava via satélite, era para o mundo todo, né? Quem tivesse a sua parabólica assistia à TV em qualquer lugar do mundo. Eu me lembro da minha primeira passagem na TV, na década de 90, que a minha família assistia lá no Paraná, as reportagens que a gente fazia nos telejornais da TV Brasil Oeste, assistiam via satélite lá no Paraná. Judite, você falou de 78, quando começou a nossa queridíssima TV Brasil Oeste, Canal 8. Com a família Nasche. Com a família Nasche. Os programas daquela época, você estudou e você acompanhou, é lógico que passo a passo, eu quero saber como é que você chegou aqui ao lado da professora Isabel. Quais os programas que você se lembra desta época que você estudou, que passou pela programação da TBO, programas antigos? Esse daí eu já não estudei. Não? Primeiro que quando entrou no ar a TV Tupi, através da TBO, começou com a programação de rede, depois que entraram os programas locais. Um dos primeiros programas locais na TBO foi o Chora Viola, se eu não me engano, com o compadre Crispim, seu conhecido, não? Meu conhecido e sexta-feira no Chora Viola vai ser ele que vai estar apresentando. E daqui é dos estúdios. E quando você falava que o programa, que a televisão, era via satélite para todo o Brasil, naquela época vinha artistas do Pará, vinha artistas do Rio Grande do Sul, do estado de São Paulo, pela TBO. Eles assistiam e eles vinham nos estúdios gravar. Eu estava comentando há poucos minutos sobre o compadre Crispim, que era referência àquela época, no final da década de 70, início da década de 80. Na década de 1980, o compadre Crispim era referência nacional para todo mundo sertanejo. E estava aqui na TBO. Eu posso dirigir um pouco o programa? Você deve, deve dirigir, sabe por quê? Quando nós falamos aqui, eu estou lembrando aqui de uma passagem bacana, os estúdios da TBO, não era nessa casa quando eu vinha. Era na Avenida do CPA? Não, era aqui nessa grande do lado, onde é o SBT. Antes, tinha um auditório, ali na Avenida do CPA, onde hoje é um estacionamento que funciona na Avenida do CPA, houve uma época em que lá era o auditório, e o próprio Chora Viola foi apresentado uma época lá naquele auditório, e vários outros programas na TV aconteciam lá na Avenida do CPA. E falando de 40 anos de história, essa época que eu falo desse corredor, eu lembro aqui de uma pessoa que você vai lembrar bem também, o Bento Sório. Sim. O Bento Sório foi uma personalidade na televisão também. Foi nosso sonoplasta durante muitos anos. Sonoplasta durante muitos anos. E eu lembro quando, como se fosse hoje, o pai chegava para gravar o programa, o Bento Sório fazia o áudio, eu não lembro dos cinegrafistas, mas pessoas que estão no nosso convívio, e ele acabava de fazer o programa dele, ele tinha que dar uma passada na sala do Sr. Gisele Bruno. Sim. Ele passava, ele conversava, e ali ele fazia 20 minutos de conversa, e ir embora. E eu fico feliz, sabe, Judite, por ter essa história aqui nos 40 anos, a gente poder comemorar, desde a passagem do meu pai, e grandes profissionais que por aqui passaram. Tanto no mundo do jornalismo, na cultura, em programas regionais. A TV Brasil Oeste, ela foi detentora dos programas que mais valorizou a cultura cuiabana. por aqui passou também o Roberto Lucialdo, que defendia a nossa cultura. Sim, defende até hoje. Até hoje. Então, nós temos só que agradecer. E para quem está nos assistindo nesse exato momento, o telespectador que está ansioso em saber que após o café, aqui com o Radamés, nós vamos poder esperar o quê dessa celebração em homenagem aos 40 anos dessa casa. Daqui a pouquinho nós teremos um culto ecumênico, que será celebrado aqui nos nossos estúdios. É um culto ecumênico em ação de graças por todas as conquistas desses 40 anos. É um culto de agradecimento. Mas eu te pedi para a gente, para eu dirigir um pouquinho o programa, porque eu pedi para o seu escudeiro Regis pegar um depoimento para a gente. Nós temos aqui na TBO uma família que existe... A TV tem 40 anos. Nós temos o seu Gesiel, que está aqui há 30. Esse ano ele completa 30 anos. E nós temos outros funcionários aqui que estão há muito tempo na casa, há mais de uma, duas décadas. Regis, você está perto de alguém, não está? Eu estou aqui, Judite Rosa. Agora, nesse momento, eu estou do lado do meu amigo André Rezende, que é o diretor de imagens, como vocês podem ver, essas telas que levam as imagens para a sua casa. André, bom dia para você. Bom dia. André, quantos anos de TBO? Vou fazer cinco. André, você está autorizado a virar para poder falar com o telespectador. Pode virar para cá um pouquinho. Vira um pouquinho só. Está com vergonha? Isso, isso. Olha lá, André. Vira para cá, por favor. Olha lá, agora a Judite está te vendo. São cinco anos. E são jovens, né, Judite, que aprendem e levam as pessoas em casa essa imagem hoje em HD. Pode voltar no estúdio. Pode falar, Regis. André, o que você sente hoje fazendo parte dessa família da TV Brasil Oeste? Muito orgulho, né, de trabalhar com meus amigos aqui. Fica à vontade para você olhar para a câmera porque o pessoal quer te conhecer. É porque eu sou tímido mesmo. Mas eu sinto muito orgulho de trabalhar aqui do lado da minha equipe aqui, da Judite, do Gesiel, do Júlio Campo. E até hoje, agradecer. Só isso. Ele está emocionado, viu, Judite? Volta com a gente aqui. E, Judite, uma época que você pegou, como é que foi a sua convivência ao chegar até a professora Isabel Campos? Porque, na realidade, você entrou aqui na época dela, né? Sim. Eu estou na TV Brasil Oeste desde 2001. À época, eu estava saindo do jornal Folha do Estado e a Malu estava saindo da TV buscando outros caminhos profissionais. A Malu Souza foi diretora de jornalismo da TBO durante muito tempo e eu vim para cá naquela época para assessorar a professora Isabel cuidando do departamento de jornalismo, em 2001. Em 2001. Eu vou falar para você que está me vendo. Daqui a pouco, não perca. Você que está me assistindo em casa, chama a família. É um ato lindo, uma cerimônia linda em homenagem aos 40 anos desta casa. O momento do equipamento Almatik foi um equipamento muito doloroso para o profissional que saía na rua para buscar matéria, né? Mas era o melhor que tinha à época. À época. À época, a melhor imagem que você tinha era com o equipamento Almatik. Quem está nos vendo agora era aquele... O cinegrafista, ele tinha que ir com a câmera levar mais um do lado com uma bolsa que era a fita e o repórter junto. E, às vezes, tinha que levar mais uma bolsinha com as baterias para poder fazer uma cobertura um pouco maior. Almatik é uma câmera que ainda tem emissoras hoje que ainda usa o sinal em Almatik em estúdios em São Paulo. Eu tenho uma câmera dessa em Almatik e a resolução dela é espetacular. E lá na sala da Judite ela tem um acervo que ela tem várias câmeras, rádios antigos que é para preservar a história, né, Judite? Sim, a gente tem que lembrar de onde a gente veio, né? Hoje é muito mais fácil fazer televisão muito mais leve em termos de equipamento mas, antigamente, a gente tinha que carregar muito peso essa história de microfone sem fio é coisa recente Antigamente não tinha isso E nós temos hoje na nossa equipe eu lamento que o Zé Bob tenha fugido mas nós temos hoje na nossa equipe pessoal que está aqui há mais de 10, 20 anos entre eles nós temos o José Tomás O José Tomás ele foi meu cinegrafista na década de 90 quando eu vim para cá antes, a primeira vez que eu vim na TV Brasil Oeste que eu fui contratada como repórter o José Tomás era nosso cinegrafista e este moço aí que vocês de vez em quando veem na tela Na realidade, o Tomás é o Pichichito que todo mundo conhece por esse nome, né? Isso, todo mundo conhece ele como Pichichito Só para que nós possamos esse dedo de prosa que eu estou tendo com a Judite aqui, é importante que as pessoas de casa veem esse programa e um programa muito natural porque há muitos anos ele participa que nem a Judite falou que nesses anos você esteve ao lado dela Hoje a televisão completa há 40 anos de história O que é para você como profissional ao lado da nossa emissora está participando também desses 40 anos passa pelas suas mãos Bom dia, Pichichito Bom dia, Radonês Tudo bem? Eu acho que é importante para mim o profissional Eu vim de uma outra emissora para cá Eu estava até parado na época Eu tive um contato com o Gisele lá no início Eu vim com ele falei rapidinho com ele um dia aí aconteceu um evento aqui, ele me chamou para trabalhar e eu estou aqui já indo e vindo 23 anos 23 anos Obrigado, parabéns Mais da metade da idade da TBO é o tempo do Tomás na casa Quer dizer que esses 40 anos que a casa completa hoje é muito alegria para você também, né? Para mim é importante eu estou aqui, estou presente estou vendo crescer, evoluir é importante para mim também E profissional é nota 10 Eu acho importante a gente mostrar para o telespectador quem é que está fazendo a TV porque a gente se preocupa em estar dentro da casa das pessoas procura estar bem recebido na casa das pessoas mas a gente tem que mostrar também para eles como que a gente está chegando lá, né? Tem toda a parte técnica tem, que você está destacando bastante essa questão dos equipamentos a questão do investimento no sinal HD inclusive nós temos que lembrar que a partir do dia 14 de agosto acaba o sinal analógico aqui em Cuiabá então você que tem a televisão ainda recebendo o sinal analógico no canal 8 tem que se preocupar aí e adquirir aquele conversorzinho é baratinho todo mundo pode ter chegar com o sinal HD e vai poder receber a TBO no canal 8.1 com o sinal HD com a melhor imagem na sua casa Bom, nós estamos aqui neste programa especial nesta quinta-feira que daqui a pouco há grande solenidade para que você possa acompanhar o doutor Júlio convidados ilustres que você vai acompanhar ao vivo daqui a pouco após ao nosso programa vou chamar o intervalo comercial e eu volto eu e a Judite Rosa junto com o Regis para fechar mais um café da manhã com o Radamés nesse dia tão especial 40 anos de TBO tudo a ver com você é claro que durante todo o programa desde o começo vocês estão acompanhando nós estamos aqui falando dos 40 anos de história desta emissora que na verdade há 40 anos atrás tudo começava com muita dificuldade se buscando a cada dia também a tecnologia é melhorar sinal e olha que naquela época não existia a televisão em HD você tinha que usar o bombril ou a antena para melhorar o sinal era assim você se lembra como tudo começou eu tenho no meu café na continuidade esperando aí a chegada desta grande cerimônia que daqui a pouco vamos receber convidados ilustres para comemorar esses 40 anos ela que fez parte de uma parte importante desta casa porque ela esteve ao lado que mais uma vez eu quero lembrar que foi a professora Isabel mulher essa de punhos de aço que defendia esse grupo com todo o carinho do mundo mas antes de falar de como ela entrou na casa de como ela viveu aqui eu gostaria de cumprimentar a Judite Rosa jornalista e ela fala dos 40 anos da história da TBO bom dia Judite bom dia Radamés bom dia ao pessoal todo que acompanha o café da manhã é um momento de grande orgulho é uma honra muito grande poder participar dessa festa desse momento importante dos 40 anos da TBO falar de 40 anos de TBO nós temos que não podemos esquecer também temos que falar da história que o senhor Getúlio passou aqui agora há pouco valorizando o trabalho do doutor Júlio Campos até como um gestor do estado o senhor Getúlio passou por aqui e falou Radamés o homem que fez ponte o homem que fez estrada o homem que ajudou desbravar esse estado como é que você vê hoje eu falava do sinal que antigamente ou as vezes era de um bombril a antena tinha que virar para pegar o sinal legal e hoje nós transformamos o mundo se transforma em televisões digitais naquela época era bem difícil né Judite era difícil mas a gente tem que lembrar de algumas situações em 1978 quando a TBO entrou no ar a única emissora que tinha aqui em Cuiabá era a TV Centroamérica que naquela época já era afiliada a Globo a TBO entrou no ar em 78 com os transmissores Bosch à época que eram os melhores que tinham nessa época você não estava aqui? não ela está contando a história eu estudei tudinho a história da TBO para poder chegar onde a gente está mas a melhor imagem a melhor imagem a melhor áudio de televisão em 1978 era da TV Brasil Oeste quando retransmitia a TV Tupi 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 e pegava em todo o estado? não em 78 não nem a Centroamérica pegava em todo o estado em 78 depois na década de 90 a TBO foi a primeira emissora de Cuiabá de Mato Grosso a subir satélite e aí dominava aí sim nós estávamos em todo o estado de Mato Grosso na verdade não só no estado de Mato Grosso como a gente estava via satélite era para o mundo todo quem tivesse a sua parabólica assistia a TV em qualquer lugar do mundo eu me lembro da minha primeira passagem na TV na década de 90 que eu tinha a minha família assistia lá no Paraná as reportagens que a gente fazia nos telejornais da TV Brasil Oeste assistiam via satélite lá no Paraná Judite você falou de 78 quando começou a nossa queridíssima TV Brasil Oeste canal 8 com a família Nasche com a família Nasche os programas daquela época você estudou e você acompanhou é lógico que passo a passo eu quero saber como é que você chegou aqui ao lado da professora Isabel quais os programas que você se lembra desta época que você estudou que passou pela programação da TBO programas antigos esse daí eu já não estudei não primeiro que quando entrou no ar a TV Tupi através da TBO começou com a programação de rede depois que entrar nos programas locais um dos primeiros programas locais na TBO foi o Chora Viola se eu não me engano com o compadre Crispim seu conhecido não? meu conhecido e sexta-feira no Chora Viola vai ser ele que vai estar apresentando e daqui dos estúdios e quando você falava que o programa que a televisão era via satélite para todo o Brasil naquela época vinha artistas do Pará vinha artistas do Rio Grande do Sul do Estado de São Paulo pela TBO eles assistiam e eles vinham nos estúdios gravar eu estava comentando há poucos minutos sobre o compadre Crispim que era referência àquela época na década final da década de 70 início da década de 80 na década de 1980 compadre Crispim era referência nacional para todo mundo sertanejo e estava aqui na TBO eu posso dirigir um pouco o programa? você deve deve dirigir só porque quando nós falamos aqui eu estou lembrando aqui de uma passagem bacana os estúdios da TBO sim não era nessa casa quando eu vinha era na Avenida do CPA não, era aqui nessa grande do lado onde é o SBT antes tinha um auditório ali na Avenida do CPA onde hoje é um estacionamento que funciona na Avenida do CPA houve uma época em que lá era o auditório e o próprio Chora Viola foi apresentado uma época lá naquele auditório e vários outros programas na TV aconteciam lá na Avenida do CPA e falando de 40 anos de história essa época que eu falo desse corredor eu lembro aqui de uma pessoa que você vai lembrar bem também o Bento Sório sim o Bento Sório foi uma personalidade na televisão também foi nosso sonoplasta durante muitos anos sonoplasta por muitos anos e eu lembro como se fosse hoje o pai chegava para gravar o programa o Bento Sório fazia o áudio eu não lembro dos cinegrafistas mas é pessoas que estão no nosso convívio e ele acabava de fazer o programa dele ele tinha que dar uma passada na sala do Sr. Gissel Bruno sim ele passava ele conversava e ali ele fazia 20 minutos de conversa e ia embora e eu fico feliz sabe Judite por ter essa história aqui nos 40 anos a gente poder comemorar desde a passagem do meu pai e grandes profissionais que por aqui passaram tanto no mundo do jornalismo do jornalismo na cultura em programas regionais a TV Brasil Oeste ela foi detentora dos programas que mais valorizou a cultura cuiabana por aqui passou também o Roberto Lucialdo que defendia a nossa cultura sim defende até hoje até hoje então nós temos só que agradecer e para quem está nos assistindo nesse exato momento o telespectador que está ansioso em saber que após o café aqui com Radamés nós vamos poder esperar o que dessa celebração em homenagem aos 40 anos dessa casa daqui a pouquinho nós teremos um culto ecumênico que será celebrado aqui nos nossos estúdios é um culto ecumênico em ação de graças por todas as conquistas desses 40 anos é um culto de agradecimento mas eu te pedi para a gente para eu dirigir um pouquinho o programa porque eu pedi para o seu escudeiro Regis pegar um depoimento para a gente nós temos aqui na TBO uma família que existe a TV tem 40 anos nós temos o seu Gesiel que está aqui há 30 esse ano ele completa 30 anos e nós temos outros funcionários aqui que estão há muito tempo na casa há mais de uma duas décadas Regis você está perto de alguém não está? eu estou aqui Judite Rosa agora nesse momento eu estou do lado do meu amigo André Rezende que é o diretor de imagens como vocês podem ver essas telas que levam as imagens para a sua casa André bom dia para você bom dia André quantos anos de TBO? vou fazer 5 André você está autorizado a virar para poder falar com o telespectador pode virar para cá um pouquinho para que as pessoas possam ver está com vergonha eu acho isso olha lá André vira para cá por favor agora a Judite está te vendo são 5 anos e são jovens né Judite que aprende e leva as pessoas em casa essa imagem hoje em HD pode voltar nos estúdios pode falar Regis André o que você sente hoje fazendo parte dessa família da TV Brasil Oeste? muito orgulho né de trabalhar com meus amigos aqui e fica a vontade para você olhar para a câmera porque o pessoal quer te conhecer é porque eu sou tímido mesmo mas eu sinto muito orgulho de trabalhar aqui do lado da minha equipe aqui da Judite do Gesiel do Júlio Campo e até hoje agradecer só isso ele é tá emocionado viu Judite volta com a gente aqui Judite uma época que você pegou como é que foi a sua convivência ao chegar até a professora Isabel Campos porque na realidade você entrou aqui na época dela né sim eu estou na TV na TV Brasil Oeste desde 2001 a época eu estava saindo do jornal Folha do Estado e a Malu estava saindo da TV buscando outros caminhos profissionais a Malu Souza foi diretora de jornalismo da TBO durante muito tempo e eu vim para cá naquela época para assessorar a professora Isabel cuidando do departamento de jornalismo em 2001 em 2001 eu vou falar para você que está me vendo daqui a pouco não perca você que está me assistindo em casa chama a família é um ato lindo uma cerimônia linda em homenagem aos 40 anos desta casa o momento do equipamento Almatik foi um equipamento muito doloroso para o profissional que saia na rua para buscar matéria mas era o melhor que tinha a época a época a melhor imagem que você tinha era com o equipamento Almatik quem está nos vendo agora o cinegrafista ele tinha que ir com a câmera levar mais um do lado com uma bolsa que era a fita e o repórter junto e às vezes tinha que levar mais uma bolsinha com as baterias para poder fazer uma cobertura um pouco maior Almatik é uma câmera que ainda tem emissoras hoje que ainda usa o sinal em Almatik em estúdios em São Paulo eu tenho uma câmera dessa em Almatik a resolução dela é espetacular e lá na sala da Judite ela tem um acervo que ela tem várias câmeras rádios antigos que é para preservar a história né Judite sim a gente tem que lembrar de onde a gente veio né hoje é muito mais fácil fazer televisão muito mais leve em termos de equipamento mas antigamente a gente tinha que carregar muito peso tinha que essa história de microfone sem fio é coisa recente antigamente não tinha isso e nós temos hoje na nossa equipe eu lamento que o Zé Bob tenha fugido mas nós temos hoje na nossa equipe pessoal que está aqui há mais de 10, 20 anos entre eles nós temos o José Tomás o José Tomás ele foi meu cinegrafista na década de 90 quando eu vim para cá antes a primeira vez que eu vim na TV Brasil Oeste que eu fui contratada como repórter o José Tomás era nosso cinegrafista e este moço aí que vocês de vez em quando veem na tela na verdade o Tomás é o Pichichito que todo mundo conhece por esse nome todo mundo conhece ele como Pichichito só para que nós possamos esse dedo de prosa que eu estou tendo com a Judite é que é importante que as pessoas de casa veem esse programa e um programa muito natural porque há muitos anos ele participa que nem a Judite falou que nesses anos você esteve ao lado dela hoje a televisão completa há 40 anos de história o que é para você como profissional ao lado da nossa emissora está participando também desses 40 anos passa pelas suas mãos bom dia Pichichito bom dia tudo bem eu acho que é importante para mim o profissionalmente eu vim de uma outra emissora para cá eu estava até parado na época eu tive um contato com o Gisele lá no início vim com ele falei rapidinho com ele um dia aí aconteceu um evento aqui ele me chamou para trabalhar e eu estou aqui já indo e vindo 23 anos 23 anos obrigado e parabéns mais da metade da idade da TBO é o tempo do Tomás na casa quer dizer que esses 40 anos que a casa completa hoje é muito alegria para você também para mim é importante eu estou aqui estou presente estou vendo crescer evoluir é importante para mim também e profissional nota 10 eu acho importante a gente mostrar para o telespectador quem é que está fazendo a TV porque a gente se preocupa em estar dentro da casa das pessoas procura estar bem recebido na casa das pessoas mas a gente tem que mostrar também para eles como que a gente está chegando lá tem toda a parte técnica tem que você está destacando bastante essa questão dos equipamentos a questão do investimento no sinal HD inclusive nós temos que lembrar que a partir do dia 14 de agosto acaba o sinal analógico aqui em Cuiabá então você que tem a televisão ainda recebendo o sinal analógico no canal 8 tem que se preocupar aí e adquirir aquele conversorzinho é baratinho todo mundo pode ter chegar com o sinal HD e vai poder receber a TBO no canal 8.1 com o sinal HD com a melhor imagem na sua casa